Mal vazaram as imagens das filmagens de Superman, já temos um roteiro perfeito, prontinho, de Insiders. Vamos dar uma olhada nele? Depois da vinheta, segura aí! Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo e me acompanhar aqui durante esses minutinhos falando mais uma vez de Superman. Não esquece de assinar o canal de cortes, que aparece o link no final desse vídeo aqui. Tem mais conteúdo lá no canal de cortes, hoje estou meio parado, minha voz está meio... Está complicada aqui a voz, então não gravei os cortes hoje, mas a partir de manhã já volto. Então assina de uma vez que você vai ter conteúdo lá também. Vamos falar de Superman, porque teve as imagens vazadas, estão filmando até agora, está saindo toda hora, está saindo alguma coisa das filmagens lá em Cincinnati de Superman dirigido pelo James Gunn. E hoje de manhã apareceu uma sinopse do filme, do nada, vazou a sinopse do filme. E é claro que a sinopse do filme está em perfeita sintonia com algumas imagens vazadas. Como se o cara virasse e falasse assim, pô, as imagens vazaram, eu acho que a história é essa aqui. E escreveu uma historinha ali que fazia sentido, que completava os pontos, que junia os pontos. E é uma historinha que fazia sentido. Então, eu sei que muitos dos roteiros que vazam são reais. Mas é mais perto do filme que isso acontece. Eu lembro que o Eternos vazou, a Ascensão de Skywalker vazou, quem mais, a Mulher Maravilha 84 vazou, o Anto Mania vazou. E todos os filmes eu critiquei aqui, e no final era aquilo mesmo. Então, vou pedir pra você tomar cuidado com spoiler, pode ser um baita spoiler, mas pelo que eu tô vendo aqui, eu tô achando que é meio que um chute. mesmo porque tá muito parecido com o roteiro que eu chutei hoje de manhã no canal. Hoje de manhã eu falei, ó, essas imagens que eu tô vendo aqui, eu acho que tá acontecendo isso, 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 isso. E metade ou mais tá nesse roteiro vazado ali pelo Rejected Scooper. O que que ele diz? O Superman tem uma regra de ouro. Tem uma regra que ele não ultrapassa. O Superman não mata, tá, Zack Snyder? O Superman não mata. E aí, essa história do Superman não matar ficou antiquada, porque os novos super-heróis matam. Os novos super-heróis são violentos, os novos super-heróis têm métodos diferentes do Superman pra combater os crimes dos malfeitores e as invasões alienígenas. E os robôs, vampiros e coisa do tipo. Mas o Superman acaba tocando essas pessoas, inspirando esses super-heróis a entrarem pra turma dele. Pra turma da verdade e da justiça e o modo de vida americano. Como se o modo de vida americano não fosse tapar a bomba na cabeça dos outros. Mas, enfim, lembra do que o John Miss Gunn falou? Que o Reino da Manhã é uma das inspirações dele? É a mesma coisa. Alguns super-heróis modernos ficam do lado do Superman, da Liga, e outros do lado do Mugul, que são os super-heróis mais anti-heróis. Então vai acontecer isso. Vai ter uma galera, uns super-heróis modernos, que vão ficar do lado do Superman. Aí, sei lá, se vai ser o caso do Senhor Incrível, da Moleque Avião, do Metamorfo, do Lanterna Verde, Guy Gardner, ou outros que a gente tá vendo aí já foi anunciados. Aí, o Lex Luthor, que é um cara que fatura com a indústria bélica, com a indústria da violência, com a indústria da guerra, não gosta nem um pouco dessa história do Superman pacífico querendo acabar com as guerras, querendo acabar com os conflitos, acabar com os tiros, acabar com as coisas... Vou perder dinheiro nessa brincadeira. Então, o que o Lex Luthor pensa? Vou fazer um clone do Superman, pra me defender, pra matar o Superman, e aí a gente continuar do jeito que deve ser. Eu coloco até o clone no lugar do Superman, se bobear. E aí é feito esse Ultraman, que de acordo com o vazamento, não é exatamente o Ultraman dos quadrinhos. Ele é uma mistura. Ele é uma mistura de todos os clones, quase Supermans e Supermans do mal, que a gente vê nos quadrinhos. Isso é bom, porque o James Gunn consegue ter a origem que ele quiser pra esse personagem, já que ele não precisa seguir nenhuma orientação dos quadrinhos. Não que ele precisasse, mas os fãs iam cobrar. Então, criando um personagem inédito, ele tem mais liberdade pra criar. Esse Ultraman seria usado pra pegar o Superman. E aí acontece um conflito internacional no país fictício de Jarrampuria, que ele fala até que é o nome que tá no IMDB, e que o James Gunn já falou que não tem nenhum país do Oriente Médio envolvido, de Jarrampuria, sei lá que é do Sudeste Asiático. Jarrampuria. Tem um conflito lá e o Superman intervém. Quando o Superman intervém, os Estados Unidos não gostam da intervenção do Superman. Aí trazendo uma coisa parecida com o que rola no Batman vs Superman. O Superman se envolve num conflito, no exterior, acontece um acidente, e aí ele é julgado nos Estados Unidos. Acontece mais ou menos uma coisa. O Superman é incriminado por alguma coisa, e o Ultraman vai buscar o Superman e vê esse Superman. Talvez isso que seja o motivo daquelas ruínas que a gente vê na cidade. E aí acontece o seguinte. O Ultraman, o clone do Superman, ele vai decaindo. Ele vai estragando. Ele vai apodrecendo. E ele vai virando bizarro. Então já foi o Ultraman, o bizarro, e o Doomsday, e o Apocalipse, que aquela máscara com as lentes lembra muito o traje de contenção do Apocalipse, que ele vai rasgando e vai revelando que na verdade é o Superman bizarro. Aí sim, o bizarro enlouquece, começa a não seguir mais as ordens do Lex Luthor, vira uma mega ameaça para a Terra, e cabe ao Superman derrotá-lo para salvar mais uma vez o mundo de mais uma ameaça de Lex Luthor. De acordo com esse rumor, vazamento, o Lex Luthor escapa no final, não consegue incriminá-lo, apesar da galera do planeta diário estar em cima dele, tentando provar que ele é o culpado por tudo aquilo, mas não consegue provar, o Lex Luthor sai liso, um pouquinho só cortado talvez, e aí ele anuncia que vai se candidatar a presidente, no final. Fazendo aí uma, né? Não vou nem dizer nada. Quer se candidatar a presidente. E no fim, o Superman revela a sua identidade secreta para a Lois Lane. Lois Lane fica sabendo que o Superman e o Clark Kent são a mesma pessoa, porque a gente não aguentava mais a Lois Lane pagar de burra, sem perceber que um cara é a fuça do outro. Além disso, no pós-crédito, ou logo no final, a Supergirl aparece. Não sei por que ela aparece, se ela está procurando o Krypto, o Krypto está com o Superman. Ela aparece e diz assim, Superman, sou sua prima. E aí, tcharam, abre uma porta para o filme da Supergirl. Além disso, a engenheira, que a gente vê naquela imagem vazada, é recrutada para o Autority. Então, de acordo com o vazamento aqui do Rejector Scooper, a engenheira ainda não faz parte do grupo Autority. E é isso. Esse é o roteiro de Superman. Completo, né? Tem começo, meio e fim, a trama inteira, até os pós-créditos, até o que acontece no final. De acordo com o Rejector Scooper. Acredite se quiser. Porque ainda tem um ano para esse filme sair. Muita coisa vai mudar e talvez seja a desculpa perfeita, né? Eu acho que mais uma vez, estamos tentando adivinhar o roteiro baseado nas cenas que vazaram e é possível que se acerte alguma coisa. Para você ver, hoje de manhã, eu tive algumas ideias bem parecidas com essas que estão aqui e eu não adivinei nada. Eu só usei a lógica, eu usei um pouco de razão e um pouco de imaginação e com certeza eu não tenho nenhuma fonte lá no DC para me soprar essa história. Se o Rejector Scooper tem, eu acho que eu sou um cara que tem que ser contratado pelo James Gunn, porque eu matei o filme quase todo. Mas na verdade, não tem muita coisa muito longe do que está sendo mostrado ali do que qualquer pessoa normal pode deduzir a partir das imagens vazadas. Então eu acho que esse scoop aí, esse roteiro vazado é... Eu acho que esse aí é picaretagem. Mas vamos ver, vamos ver os próximos... Vamos ver se os próximos vazamentos casam com esse. Se os próximos casassem com esse, aí você vai falar porque depois que o ovo está de pé, falar que o motor de pé é muito fácil. Quero saber antes por que esse roteiro aqui não vazou semana passada. Aí esse cara era rei. Mas não foi o caso. Então é isso aí. O que você acha dessa história? Escreve aqui embaixo nos comentários e daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da Cultura Pop. Depois da viagem vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.